Olá, meu nome é Sidney Neitz, que sou motion designer, motion graphics, docente na rede Senac, professor de informática e há 20 anos, mais de 20 anos. Pessoal, seguindo nosso curso de Word 2016, o editor de texto da Microsoft, eu saí aqui, eu quero entrar de novo para mostrar para vocês uma coisa. Quando você entra no programa, lá na primeira aula eu pincelei isto aqui, que lhe mostra o tipo de documento que nós queremos trabalhar. Aqui aparecem os últimos abertos, os últimos salfos e abertos. Então aqui está, o documento em branco e aqui nós temos os templates. Templates são modelos prontos, já com design, com cores, com formas, onde você só altera o conteúdo. Então, por exemplo, digamos que eu queria fazer um flyerzinho, um flyerzinho é tipo um cartazinho. Todos eles têm o tamanho da nossa página, o tamanho padrão aqui do documento. Então aqui, este aqui é o modelo, ele foi desenvolvido pela Microsoft, então digamos que eu quero este modelo, vou mandar criar. Olha, aqui está então. Se eu entrar aqui, por exemplo, eu tenho todas as partes. Se eu entrar aqui em layout, o tamanho, o tamanho do papel que ele usou para isto aqui é um papel carta. Ele tem 21,59 de largura por 27,94 de altura. que eu consigo verificar então aqui. Ele tem um papel um pouquinho mais largo e mais baixinho do que um A4, ok? Então aqui, ele é pronto. Isso aqui é feito com recursos prontos. Eu posso vir aqui assim e alterar. Eu posso clicar aqui, alterar essa informação, coloque aula, word. Sorvete, tá? Vou pôr meu nome aqui, Sidney Neitsky, tá? Aí eu posso trocar as informações, colocar o título, né? Sorvete. Né? O bom do verão. Aí minha acentuação já não funciona aqui. Enfim, verão. Então você pode colocar, né? Pode, enfim, trocar. São informações prontas, certo? Se você virar agora de novo aqui no arquivo novo, ele apareceu. Então aqui nós temos os principais templates, digamos assim, ordenados, né? Ó, por flyer. Aqui nós temos uma coisa com mais espaço, criativo, um resumo, já com cabeçalho. Olha só, um monte de modelos prontos. Ou você pode escolher, olha só um convite, por exemplo, de casamento, ó. Weddings. Wedding, casamento, né? Já é um convite pronto, só você dobrar ele e tá prontinho. Ou você escolhe aqui, por exemplo, eu quero empresa, business, né? Então aqui já tem todos os modelos prontos, ó. Prontinho já, ó, tem até aquele, que chama aquele, aquele postalzinho, né? Que ele é mais alto, tá vendo? Se você conhece o Illustrator ou o InDesign, lá também nós temos os templates prontos, né? Que são os programas da Adobe pra você criar isso aqui. Olha que legal. Então tem tudo prontinho, ó. Cartão de visita, convitinho, calendário, né? Olha. Vou pegar um exemplo aqui, ok? Pra gente ver esse aqui mesmo, ó. Ó que bacana. É tipo um flyerzinho também, onde vem dois por página, tá vendo, ó. Depois de impresso você pode cortar e logicamente você pode alterar as informações também aqui, né? Mas é muito legal, porque a partir dessa versão você pode escolher isso aqui, ó. Então eu quero indústria. Então ele tá buscando esses templates. Ó, então aqui mais voltada pra indústria, né? Ou você pode escolher aqui, ó. Aqui ele mostra, olha. Tem 250 modelos prontos pra indústria. Tem 183 pra empresa. Olha. Cara, é modelo pra caramba, né? Ó, modelo de fax. Olha só que legal. Olha só aqui, ó. Olha que bacana. Então você quer montar um cartazinho pra você aí. Você não sabe mexer com as ferramentas da Adobe. É, o Photoshop, o Illustrator, o InDesign. Então você pode, olha só, Halloween. Então você pode vir aqui facilmente, né? Pegar um desses templates prontos e você modificar. Tá? Vamos pegar o pessoal. Personal. Que é a mesma coisa que você clicar aqui em cima, ok? Então olha só, certificado. Olha que legal, cara. Ó. Prontinho, ó. Prontinho. Tá aqui, ó. Então você coloca aqui o nome da empresa, o nome, né? Aqui você pode trocar os dados também. Você pode trocar todas as informações aqui. Tudo. Então eu acho interessantíssimo e legal. Só que tem muita gente que tem, por exemplo, o Word. Desde a versão ali do 2007, né? Que tem uns templates interessantes assim. E não sabem. Vão aqui no documento em branco e baixam coisas da internet pra poder fazer. Então olha só, cara. É muito legal. Ó, design. Olha só que legal. Todos eles tem modelos interessantes, né? Bonitos. Que se você fosse criar do zero, você iria sofrer pra caramba pra você criar. Olha só. Ó o menuzinho aqui, ó. De praia, olha. Olha a cara. É muito legal. Como é que eu tinha visto um aqui que eu queria mostrar pra vocês. Aqui é um negócio de Natal. Aqui são maneiras de design mesmo, tá? São bem aleatórios, ó. Outro certificado aqui em cima. Deixa eu vir aqui em cima de novo, ó. Deixa eu ver. Tá. Personal Evento. Aqui, basicamente, mais pra eventos. Deixa eu ver onde aqui tá. Não, aqui eu tava recém. Design sets. Cartões. Ó, tu quer fazer já o modelo de cartão de visita, ó. Prontinho. É aqui mesmo. Deixa eu ver onde que tá que eu tinha visto aqui. Queria mostrar pra vocês. Ó o modelo de selos. Olha só. Então, vejam que legal. Você não precisa sofrer, né? Então, você vem aqui. Coloca os seus dados. E tá pronto o cartão. Tá? E aqui, aqui, a relação do papel. Então, nós temos, olha. Datas. Então, você pode brincar aqui à vontade, cara. Eu acho muito legal esses recursos aqui. Show de bola. Tá? Então, você volta aqui pra new. Ou você volta aqui em cima. Volta aqui pra new. Então, de novo, ele tem, né? Eu quero ligar a educação. Então, ele tá buscando tudo ligado à educação, ó. Todos os temas, né? Ligados à educação. Olha só. Pronto. Só você escolher e você brincar. Digamos que eu criei assim, então, isso aqui, ó. Tá? Ó. Desenvolvido pela Microsoft. Vou mandar criar. E aí, então, eu faço, tipo, um flyerzinho, um cartazinho, né? Eu modifico tudo aqui. Eu posso modificar. Inclusive, a fotografia, tá? Você pode apagar e inserir outra. Então, aqui, ó. Então, aqui a graduação, né? Então, você coloca as informações que você quer. Isso, pessoal. Um template. Que é o modelo pronto, então. Onde você insere os dados e tá pronto pra impressão. Ok? Então, é uma das melhores formas aí, né? De você trabalhar. E, claro, como eu tenho vários documentos abertos agora, é só clicar aqui no meio, ó. Ó. Então, eu consigo já fechar isso aqui. E visualizar todos. Ou aqui embaixo, ó. Eu venho aqui. Quando eu clico aqui embaixo no Word, ele me diz. Eu tenho quatro documentos abertos ao mesmo tempo. Nenhum deles está salvo. Como assim, salvo, professor? Não é um template pronto? Sim. Nenhum deles foi alterado e você veio aqui no menu arquivo e mandou salvar, né? Quando você escolhe, digamos, o local, você dá o nome pra ele, ok? Então, nenhum deles está salvo porque eles estão cruz. Digamos assim, eu não quero nenhum deles. Então, como eu não quero, eu vou fechar. Ele pede, quer salvar? Não. Esse aqui também. Quero fechar. Quer salvar? Não. Esse aqui também. Quero fechar. Quer salvar? Não. E o último, né? Quero fechar. Quer salvar? Não. Então, ele encerrou todos eles. Certo, pessoal? Então, pratique aí. Acho legal porque tem muitos templates e você, com certeza, não é desculpa de você não fazer um trabalho bonito, né? Aqui no nosso Microsoft Word. Seja qual seja, certificado, cartão, cartaz, flyer ou simplesmente uma folha de rosto. Certinho? Isso aí, então. Grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.